Olá meus amigos, vou estar dando a dica para vocês Os materiais necessários para que você possa fazer a instalação de gancho para rede de balanço aí na sua casa Como vocês podem ver, eu tenho aqui um par de ganchos Eu tenho aqui buchas Fischer SX10 Que é a bucha que nós vamos estar utilizando, que é uma excelente bucha para fixação em paredes de alvenaria Aí eu tenho aqui também os parafusos Esse parafuso aqui dá em torno de 8 centímetros de comprimento, certo? A bucha que eu estou utilizando aqui, que eu vou utilizar, é uma bucha 10, certo? Para poder fazer a fixação Aí eu vou estar utilizando também uma broca 8 para fazer o primeiro furo Eu gosto de sempre fazer assim, faço o furo com uma broca menor E depois eu vou estar utilizando uma broca maior, que é uma broca 10 para vidia ou alvenaria, certo? Então eu faço primeiro com essa aqui e depois eu faço com a broca 10, certo? Muito bem Eu vou estar utilizando uma furadeira como essa Vou estar utilizando ela no modo martelete Que é dessa forma para poder fazer uma furação em alvenaria Eu vou estar utilizando uma chave estrela ou chave de boca, certo? Para fazer o aperto E eu tenho aqui também uma chave bem legal Talvez você não conheça Que é uma chave de catraca Ó, excelente chave, certo? Tá um trabalho muito legal, tá? E é uma chave também de boca, certo? Então é essa a dica para você também Muito bem Os parafusos, como já disse para vocês Os ganchos, certo? Daqui a pouquinho vocês vão ver Como que eu vou estar fazendo a medição da altura Em relação à rede que eu vou estar colocando Daqui a pouquinho vocês vão ver eu fazendo essa marcação, certo? Então esses são os materiais que nós vamos estar utilizando Para a instalação do gancho de rede de balanço Como este aqui que você está vendo Pois bem pessoal Vamos estar dando início então A instalação do nosso gancho de rede Como vocês podem ver Para vocês terem uma referência aí Eu fiz uma medição na parede E eu deixei do chão 1,55m de altura Para que possa ficar uma altura boa da rede Porque a rede que eu vou estar instalando Ela tem em torno de 4m de comprimento Então eu achei que é uma altura muito boa Para que a gente possa estar instalando a rede Para que ela não fique muito alta Então eu vou estar pegando o gancho Um detalhe muito importante Como vocês podem ver aqui Nós temos a tomada Eu estou tirando aqui Do alinhamento da tomada Em torno de 10cm Da direção da tomada Por que? Para que quando eu for furar Não pegue A mangueira elétrica Certo? Onde passa As fiações elétricas Então você tem que tomar muito cuidado É um detalhe muito importante Que você tem que tomar cuidado Dando isso a casa Você passa a rede elétrica Ou mesmo Tubos de água também Certo? Então você tem que se atentar a esse detalhe Certo? Então eu vou estar pegando Já eu tenho a altura de 1,5m E eu vou estar fazendo A marcação do gancho Com lápis Carpinteiro você faz uma marcação Eu vou estar colocando 4 parafusos Com as buchas Aí está Fiz a marcação Na parede Agora eu vou estar fazendo a marcação Do outro lado Que vai ficar na mesma altura também Aí pessoal Aqui também Tirei 1,55m de altura Achei a altura que eu desejo E eu vou estar fazendo a marcação Com lápis também Dessa forma Um detalhe muito importante Que você sempre fique atento A questão de rede elétrica E tubulação de água Eu sempre comento isso nos meus vídeos Quando você vai fazer furação Em paredes Principalmente se você reside Em apartamentos É muito complicado Se você furar um cano d'água Ou mesmo pegar uma rede elétrica Então você se atente A esses detalhes Certo? Então está aqui Fiz a marcação Eu vou estar preparando Agora para poder fazer a furação Daqui a pouquinho Vocês vão ver Como é que eu vou estar fazendo Essa furação Eu vou estar utilizando A bucha Fischer SX10 Que é muito boa Excelente bucha E um parafuso em torno De 8 centímetros De profundidade Certo? Para que fique firme A gente vai instalar uma rede Então vai exercer um peso Sobre ela Então a gente tem que tomar Muito cuidado Certo? Está aí Eu vou estar preparando Para poder fazer a furação Daqui a pouquinho Vocês vão ver eu fazendo a furação Certo meus amigos? Pois bem pessoal Com pontalete Ou você pode estar fazendo Uma marcação com prego mesmo Eu fiz isso aqui Por quê? Para que você não faça A furação torta Na hora que você for furar Com a furadeira Então é uma guia Certo? Então eu vou estar Utilizando A furadeira agora Com a broca 8 Em módulo martelete Sempre Aqui é livre Aqui é martelete Certo? Então Eu vou estar fazendo a furação Com a broca 8 Certo? Porque eu faço Com a furação menor Depois eu vou utilizar A broca maior Que é a broca 10 Certo? Então eu vou estar fazendo Essa furação aqui Coloquei um saquinho Para parar a sujeira Certo? Evitar fazer muita sujeira Um pouquinho sempre faz Mas É capricho meus amigos Isso é capricho Tá? Então vamos lá Olha como é que faz a guia Vou estar mostrando para vocês Aí ó Por que fazer essa furação? Ela faz a guia certinho Aí Aí ó Como é que fica? Certinho Tá? Então Vamos lá Puxa Leva Leva E traz Certo? Já deu o tamanho Que eu Quero que fique Que é Nós vamos estar utilizando Aqui Certo? Então Vocês podem ver Já fiz o tamanho legal Pois bem Está feito Eu vou estar fazendo o outro lado Daqui a pouquinho Vou mostrar para vocês Colocando as buchas De que forma que vocês colocam a bucha Certo? Está aí pessoal Fiz o mesmo procedimento Certo? Agora com a broca 8 Eu vou estar fazendo desse lado aqui É isso aí ó Estou mostrando para vocês Porque tem muitas pessoas Que às vezes não tem uma habilidade Com a furadeira Ela vai fazer O que que acontece? Ela acaba marcando E ela acaba Entrando torta A broca Então Serve uma guia legal Para você poder Direcionar a broca reta Certo? Está aí pessoal Saquinho Para parar a sujeira Tudo certinho Mostrei para vocês Aqui a guia também Já fiz Então agora Fazer a furação Sem sujeira Por isso que eu utilizo Saquinho É importante você Estar utilizando o saquinho Certo? Furação Com a broca 8 Tudo certinho Agora eu vou estar trocando de broca Vou colocar a broca 10 E já vamos aumentar o buraco Desse furo Ficou dá Vai pessoal Broca 10 E vamos lá Vamos alargar esse buraco aqui Aí Está aí Os buracos todos alargados E agora Vou mostrar um detalhe Legal para vocês Pessoal Olha a quantidade De sujeira Que você evita Cair no chão Olha ó Capricho É isso aí ó Tudo isso aqui E está palhado No chão Da sua casa É bem legal Você está utilizando Um saquinho Uma sujeirinha Sempre acaba caindo Mas O grosso Cai dentro do saquinho Eu vou estar mostrando Para vocês agora Como colocar agora As buchas Você pode estar batendo Com o martelo Colocando as buchas Aí É simples você instalar Uma rede aí Na sua casa Os ganchos Está aí ó Colocado Eu vou estar colocando Do outro lado também Daqui a pouquinho Vou estar colocando O gancho Esse aqui ó Vou estar colocando Com os parafusos Daqui a pouquinho Vocês vão ver Eu colocando O gancho Certo Então aí pessoal As buchas também Vou estar colocando A importância De vocês estarem fazendo A furação alinhada Aí pessoal Olha como é que fica É isso aí Eu vou estar colocando Agora os ganchos Eu vou estar colocando Com o parafuso Daqui a pouquinho Vocês vão ver Como é que eu vou estar fazendo Qual chave Que eu vou estar utilizando Então aí pessoal Coloquei para vocês verem Os parafusos Eu vou apertar Os parafusos Com a chave Estrela 11 Ou uma 11 Catraca Uma chavinha bem legal Que você possa ter Na sua casa Olha o movimento dela Você não precisa Ficar tirando ela Muito boa essa chave Excelente chave Estou dando essa dica Para vocês Que ferramenta É muito importante De vocês terem Uma ferramenta boa Enquanto que Essa outra aqui Você tem que ficar Tirando ela Ou você girar ela De uma vez assim Certo pessoal Essa dica que eu deixo Para vocês aí Eu vou estar apertando Daqui a pouquinho Vocês vão ver ele pronto Essa é a dica Que eu queria dar para vocês Do uso dessa chave De catraca Muito boa Excelente Certo Vou estar apertando Daqui a pouquinho Vocês vão ver ele finalizado Está aí meus amigos Gancho colocado Firme com os parafusos Tudo certinho Já até coloquei a rede Mas está aí Para vocês verem Como é que ficou Aqui está A rede E aqui o outro gancho Também Finalizado Colocado Tudo certinho É isso aí Com certeza você Num passo a passo Legal aí Seguindo essas dicas Que nós demos Para vocês Vocês vão conseguir Instalar legal aí Sem problema algum Certo E tem uma rede Bem bacana aí Na sua casa Para que vocês possam Relaxar e descansar Certo meus amigos Fica aí Mais essa dica Do marido de aluguel Para vocês Beijo Obrigado.